No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento de driver e super tweeter no sistema de som. É claro, tudo que a gente vai falar aqui são sugestões para que você possa escolher a melhor forma e melhorar o desempenho do seu sistema e ter aquele resultado que você tanto espera. Mas por que nós resolvemos trazer esse tipo de assunto? Hoje nós acompanhamos aí os mais variados sistemas de som e o que nós percebemos é que existem posicionamentos aleatórios, tanto do driver como do tweeter, né? Então aqui vão algumas sugestões hoje para que nós possamos pensar junto e testar para ver qual que é o resultado positivo de tudo isso. Nós sabemos que as altas frequências elas são muito direcionais. E numa situação como essa, o que acontece? Quanto mais próximo nós colocarmos os componentes, por exemplo, o super tweeter que trabalha só com os agudos, quanto mais próximos eles estiverem um do outro, melhor será o acoplamento entre eles. Então quais são essas sugestões para que a gente possa ter um bom resultado? Se eu for utilizar os tweeter todos juntos, por exemplo, eu tenho lá quatro tweeter na minha corneteira e quero utilizar todos juntos. Seria interessante se eu conseguisse colocar os quatro no centro. No centro. E trabalhar com um único amplificador. E uma outra forma legal de fazer isso e melhorar até o ângulo de cobertura, ou seja, as pessoas que estão ali ao redor do meu sistema utilizando, é separar eles em dois blocos. Então se eu for utilizar quatro tweeter, dois de um lado e dois do outro. Só que agora, como estão muito distante e não conseguem se acoplar, qual que é a ideia e qual que é a sugestão para todos que estão aí nos assistindo? A ideia é o seguinte, é usar um amplificador de dois canais, tá? Ou usar dois amplificadores. E trabalhar ainda com o sistema de som em estéreo. Respeitando lá o teu player. Sim. Direito para o canal direito e esquerdo para o canal esquerdo. E lembrando, isso são apenas sugestões para que nós possamos tirar mais resultado do nosso sistema de som com o Super Tweeter. Gostaram dessa dica? Então faça esse teste aí na prática, que aí você vai conseguir chegar no resultado aí de qual é a melhor opção para o seu projeto, para o seu sistema de som. Gostaram dessa dica?